Bora sortear aqui então alguém pra ganhar 50 doleta no CSGONET agora, foi. Era isso? Será que era isso que tava fazendo? Eu ripar? O maluco tá com a puta de uma foto. Tá ligado, né? Do Alahor, que barra. Vou depositar aqui, ó. 50 doles usando o cupom sort. Dá 40% de bônus, então vai pra 70. E pega a visão. No mínimo eu tenho que ganhar pra ele uma AK Rebelde, né, velho? Você não pode ficar de fora do sorteio mensal do mês de fevereiro. Participe agora mesmo do sorteio de uma Dragon Lore mais 5 facas para 6 vencedores diferentes. E para participar é muito simples. Basta depositar no CSGONET no mês de fevereiro usando o cupom SORTE, é claro. E preencha o formulário, o link está na descrição. Cada dólar depositado usando o cupom SORTE no CSGONET é um ticket pra você participar desse sorteio incrível e insano. Pelo menos mandei essa daqui, ó. Pegar ela com 5 DOL pra ele aqui, ó. A roletinha pelo menos não tá bugando agora, né? 1, 2, 3, ah, meu, eu tô zicado demais, já era pra ter vindo já. 4, mano, o que eu tô zicado dá 5, 6, 7, Tá lá, tá lá, velho. É um Macar Rebelde pra ele aqui, tranquilão, mano. Agora uma faquinha. Dá a mais barata, dá a mais barata. 5 DOL, 1. 2. 3... Eita lá, a zica acabou, caralho. Pegamos 100 DOL aqui pra ele já. Agora uma Glove. Tá mais baratinha aqui, ó, como quem não quer nada. Fé. 1, 2, 2, 3, Tá lá, a zica foi embora, mané. A zica foi embora, mané. Vamos. Faca, luva, AK, vamos. 50 DOL já virou 150. Cadê a Glock Rebelde agora? Agora é a Glock Rebelde aqui pra ele. Vamos pegar essa Glock Rebelde aqui, ó, com 2 dólares. Ah, já tá lá. Já tá lá. A zica foi embora. A zica não pegará as nossas. Vamos pegar quem? Aqui, o Agente Rebel. Toma, moleque. A gente ainda vai buscar mais coisa aqui, mané. Ah, gente. Mangos. Com 25%. Tá lá. Agora a gente vai atrás de uma AWP pra ele, né, mano? Mano, o inventário dele tá todo dark, né? Então eu vou esquipar 3 vezes o Red. Pronto, agora eu vou 2.40. 17.17. Não veio. Aí agora eu vou um tiro de 25. Porcens. Mano, não tem importância. 50 dólares virou AK-47, faquinha, luvinha, Glock. Vamos fazer a somatória de quanto que rendeu isso aqui pro inscrito? 872 reais. 167 dólares. A gente depositou pro inscrito aqui, ó, 50 dólares. Quem quiser depositar aqui no CSGO.net, deposita usando o cupom SORT. 40% de bônus. Você ainda participa do sorteio mensal absurdo. Sorteio mensal absurdo. De uma AWP Dragon Lore, mais 5 facas. Link do CSGO.net, tá aí na descrição. Cupom SORT. 40% de bônus. Você ainda participa do sorteio mensal. Vamos depositar na conta de mais um inscrito aqui, usando o cupom SORT, é claro. 50 dólares. O boletinha deu aquela freadinha. Tenho certeza que vai pagar pra alguém com foto de cachorro agora. Ó o João Neto. Drop Meio. É tipo um cachorro, mano. Vou depositar aqui, ó, via PicPay, usando o cupom SORT, obviamente, que dá 40% de bônus. 50 dólares. Uma Shadow Dagger dessa daqui de 92, já é muito foda. Um. Um. Dois. Três. Agora a gente vai aumentar aqui, ó, pra 7 dólares. Três tiros com 5%. Um. Um. Dois. Tá lá! Depositamos 50, já fizemos 90. A Zika foi-se embora. A Zika foi-se embora. Aí, ó, a mais barata mesmo aqui, ó. 77. 77. Legal. Três tiros com 2 dólares. Um. Dois. Dois. Três. Tá. Agora a gente vai aumentar pra 3 dólares e vai 3 tiros com 3 dólares. Um. Dois. Tá lá! Tá lá, 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 velho. Ele chama. Essa luva em específico não está disponible. Mas essa daqui tá de 75. Vamos trocar por essa de 75, essa é o Raps. Essa K47 Slate. Três tiros com 1 dólar. Um. Dois. Três. Agora a gente aumenta pra 2 dólares. Agora dois tiros com 4,50, velho. Um. Tá lá! Garantimos a K, velho. Tá bom demais, tá bom demais, tá bom demais. Tá ótimo, mano, tá ótimo. A gente já garantiu a faca, já garantimos a luva, já garantimos a K. E, mano, como de costume, vamos tentar pegar o Coronel Mangos. Mangos, claro. 17%. One. One. Two. É, o Coronel Mangos não quis ir, não. Mas, velho, pegamos a faca, pegamos a luva, pegamos uma K. Caralho, veio com 4 adesivo interessante essa casinha aqui, né, velho? Fogo líquido. Fogo líquido. Vale 50 reais, ela veio o Elwarn com o StatTrek. Vamos dar uma olhada nessa K dele? Caralho, ficou absurdo esse craft, hein? Esse craft. Tipo, absurdo dentro da possibilidade, né? Tá linda. Chegou na faquita, aceitar letrei. Tá lá, Clã. Ó, a faquinha vale 558 reais e a AK vale mais 50. Então, aqui a gente já tem 600 reais e olha que a luva ainda nem... Ó, chegou a luva aqui, vamos falar de coisa boa. Chegou a luva, ó. Veio testado em campo. Vamos dar uma olhadinha nas duas skins dele... Nas três skins dele, né? A AK a gente já viu. Mas, primeiro, vamos fazer a somatória de quanto que deu de lucro aqui, ó. 411 mais 1.019 reais. Tá lá, mano, é 195 dólares. A gente depositou 50 usando o cupom SORT. É isso que eu falo, irmão. O cupom SORT, além de dar 40% de bônus pra você, ele ainda te dá SORT. 0.27 o float. Lindíssima facola. Float 0.16! Tá maluco o float de minimal wear, mano, né? Duas facas e duas luvas em sequência na conta de dois inscritos. É louco. Não esqueça tudo. Não esqueça tudo.